A mulher que sai da viatura da polícia teria dirigido o próprio carro embriagada por cerca de 10 quilômetros numa rodovia perto de Goiânia. No caminho atropelou um motociclista que está internado em estado grave. A motorista passou por audiência de custódia e vai ficar presa. Teve a carteira de habilitação suspensa por um ano e pode perder a guarda do filho de 8 anos que estava com ela no momento do acidente. Este é o primeiro feriado de carnaval depois das mudanças na lei seca implantadas em abril do ano passado. De lá pra cá, o motorista embriagado que ferir outra pessoa no trânsito pode pegar até 5 anos de prisão. Se a vítima morrer, a pena pode chegar a 8 anos de cadeia. A lei ainda prevê a suspensão da carteira de motorista e até a proibição do direito de dirigir. A fiança para responder a processo em liberdade só pode ser concedida por um juiz e não mais pelo delegado de polícia. E o valor da multa só por dirigir sob efeito de álcool, mesmo sem causar acidente, é de quase 3 mil reais. No Rio Grande do Sul, a polícia rodoviária perseguiu e prendeu um jovem de 19 anos, suspeito de dirigir bêbado e sem habilitação em vacaria interior do estado. Os casos de embriaguez ao volante chamam a atenção, mas não são os únicos que podem causar acidentes. O excesso de velocidade é a infração mais cometida pelos motoristas. A polícia rodoviária federal em Goiás flagrou carros a 158, 166, 172 e até 179 km por hora nas estradas federais no estado. Uma pessoa transitando a 180 km por hora, ela se envolvendo num acidente, infalivelmente será um acidente grave.